Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu vim aqui hoje pra gravar mais um vídeo pra vocês. Obrigado mais uma vez pra vocês que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. Estou aqui para ser cobaia desse rapaz. Porque ele disse que eu tô todo zoado. Barba feia, cabelo de qualquer jeito. Aí, na realidade foi a Kate que falou. Jorando, não dá. Aí, eu tive que pedir ajuda para o meu amigo. Lá de pedreira. Ele se dispôs a vir aqui me ajudar para salvar o meu casamento. Para dizer que vai me transformar. Fala aí, Jorando, o que você vai fazer? Primeiro, eu vou ter que tosar todo esse cabelo. Oi, galera. Meu nome é Adilson, sou barbeiro. Sou de pedreira. Barbeiro nas horas vagas. Barbeiro, aquele que diria de mal? Barbeiro nas horas vagas. Barbeiro de corte. Eu irei fazer um corte Fade Master. Que é um corte pra tirar esse corte tradicional. Corte das antigas. Irei fazer um novo estilo de Fade Master. Irei fazer um alisamento. Que é um dos melhores que tem. E mais duradouro. E é isso que ele está precisando. Para salvar o casamento dele. Porque está na crise. Está na pindaíba. A mãe dele falou que não tem mais jeito. Irei fazer um novo tratamento. Um novo procedimento. Enfim. Irei tratar desse animal. Ou desse Leandro. Pessoal, então, torça por mim. Eu não conheço o trabalho desse rapaz. Eu não conheço. Então, eu acho que eu estou sendo cobaia. Ele terminou de fazer o curso ontem. Aí ele veio aqui para a minha casa. Leandro, eu estou fera agora. Eu estou fera do curso e tal. Então, eu estou aqui. Eu estou sendo cobaia. Brincadeira. Vamos lá, galera. Vamos lá. Acompanha o vídeo aí. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai aprontar comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai cortar em cima? Não, vamos. Não, estou perguntando se vai cortar em cima. Não, eu gosto de cabeludão, sabe? Não, eu gosto de grudar igual safadão. É. O Leandro gosta de ser puxado pelos cabelos. Ele diz que adora. Ô, Salon Line, eu vou usar seu produto novamente. Tem que dar um close lá no shampoo da Salon Line, na conexão que eu estou usando. Liso absoluto. Aquilo ali é para quem nasce cabelo liso. Seu cabelo não é liso natural. Salon Line, olha o que eu estou usando de vocês de novo, ó. Ó. Manda para mim mais uma vez. Tá disposto? Você, ó, vira. Aqui, ó. E vocês podem me chamar também para ser embaixador dessa marca de vocês lá na Beauty Car. É, ué. E vocês podem me chamar também para ser embaixador dessa marca de vocês lá na Beauty Car. Bom, agora eu vou preparar o alisamento da Salon Line, que é para cabelos grossos e resistentes. Inclusive tem que ser do amarelinho, que é o melhor que tem. E a gente vai usar o ativador, depois o neutralizador para tirar todo o resíduo. E após isso a gente vai fazer uma hidratação profunda, que é o que dá resultado no alisamento duradouro. A gente vai usar, geralmente são 30% do produto do creme. Você olha a quantia. Se for cabelo médio, você passa, você põe metade, calcula metade aqui, ó. Do ativador? Do ativador. Isso. Calcula metade. Aí você vai misturar até ficar homogênica. Enquanto não estiver bem misturado, ela não está pronta. Muitas vezes aqui eu já peguei e já esteve com um caroço. E geralmente quando está com o caroço já não presta mais. O cabelo do Leandro não é cabelo... Muito bom. O cabelo dele é liso, só que cresce e enrola. Jesus. Mentira. O cabelo é liso ou ondulado? Isso. Super bom, vamos fazer um teste de mecha antes. O que seria o teste de mecha, Deus? Você tira um pouco do cabelo. Você tira um pouco de mecha. E passa o produto aqui para ver se vai dar alguma reação química. É isso, Adilson? Isso. Você passa na parte superior do cabelo. Esse pouquinho aí? É, você pega esse pouquinho. Só esse pouquinho? É. Hum, entendi. Mas às vezes arranca não. Ele também desartista. Pessoas da... Ele já alisou o cabelo do Tom Cruise. Tom Cruise também era crispo. Era. Era. É ele que ia ter. É o tratado do cabelo dele. É isso. Do George Clooney também, foi ele que alisou. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Curirinho do Dragon Ball Z. Curirinho do Dragon Ball Z também foi ele que fez o penteado dele. Curirinho não tem cabelo. Curirinho é careca. Primeiro na parte de cima vai deixar agindo uns 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos, mas depois vai passar embaixo? Aí vai esticar e depois vai passar na parte de baixo, inferior. Porque ele é mais frágil ou mais... Não, porque a gente trabalha na parte de cima, pra não chegar perto da raiz. Porque se chega perto da raiz, muitas vezes ele já queimou. E aí não consegue deixar muito tempo, né? Isso, não deixa muito tempo. Ah, interessante. É uma boa dica, tá vendo? Quando a última vez que eu passei, a quente já passou em todo o meu cabelo. Até na raiz. Por isso que eu sofri tanto. Ela me deixou 30 minutos esperando. Agora não, siga com ela. É bacana vocês assistirem o vídeo do canal. E aí você também aprende. Bom, agora já foi passado o produto. Agora é só a fase de finalização. Durou um tempo em torno de 25 minutos a meia hora. E agora é só lavar, hidratar. Bom, agora foi passado o hidratante. Que é o que dá mais resultado no cabelo. Pra ficar mais fio. Dura mais tempo, né? Dura mais tempo, mais liso. E quem quiser, é só entrar em contato. Tá no link abaixo. Deixar aqui embaixo o telefone. O telefone dele. Porque esse é o que dá mais resultado no Salon Line. Tá hidratando de 20 a 25 minutos. Eu tenho que esperar. Depois a gente vai já ver o resultado. No cabelo goleando. E aí? Ficou bonitão já? Ficou bonitão já? Bom pessoal, finalizei meu cabelo. Estou lindão. Eu queria aqui agradecer a presença do meu amigo. Pelo trabalho que ele teve aqui. Teve muito sofrimento pra deixar eu assim tão linda, né? Nessa transformação. Clique aqui embaixo em gostei. Acompanhe os outros vídeos que nós estamos fazendo. Um beijo no coração de todo mundo. E tá aqui embaixo as inscrições dos produtos que foram usados. Quem mora em Pedreira vai estar aqui embaixo o endereço dele, o contato dele. Entra em contato com ele que o trabalho dele é bacana. Beleza? Tchau pra vocês. Muito obrigado pela presença. Tchau pra todo mundo.